O Lacerda era o arqui-inimigo do Getúlio Vargas, era o anti-Vargas por excelência, era o principal adversário, inimigo número um do Getúlio. Quando acontece o trágico episódio da madrugada de 5 de agosto na rua Tonelheiro, o Lacerda passa a usar a morte do Major Rubens Vaz como pretexto que faltava, como cadáver que faltava para disparar e para intensificar as suas críticas contra o governo. Há algumas nuances nesse episódio da noite de 5 de agosto que resulta na morte do Major Rubens Vaz que nunca foram devidamente esclarecidas. Há algumas interrogações que podem ser lançadas até hoje. No meu livro, eu preferi não fazer uma narrativa única, pronta e acabada sobre o que aconteceu naquela noite, porque pairam uma série de dúvidas. Por exemplo, quem matou, quem partiu o tiro que matou o Major Rubens Vaz? O Armando Falcão, em seu livro de memórias, chamado e titulado Tudo a Declarar, ele narra que naquela manhã o Lacerda o procurou, eles se encontraram de alguma maneira, e o Lacerda, muito nervoso, chegou a cogitar que ele próprio, Lacerda, tivesse dado um tiro fatal contra o Major Vaz por acidente. No tiroteio, na hora que o pistoleiro atira contra eles, ele revidando, ele teria dado um tiro e nesse momento essa bala poderia ter saído do revólver do Lacerda. Bem, o fato é que o próprio Lacerda reconhece no seu livro de memórias, na sua autobiografia, que ele se recusou a entregar a arma para ser periciada pela polícia e pelo delegado encarregado do intérprete, o que ajudou a construir aí uma lacuna, a deixar, na verdade, uma lacuna grave e grande na investigação. O próprio Lacerda dá duas ou três versões desencontradas ao longo do tempo para o episódio. Uma dessas contradições em que o Lacerda cai é contra a natureza e o momento do ferimento que ele recebe no pé. O Lacerda, segundo alegou-se, segundo ele historicamente defendia, ele levou um tiro no pé de 45. Bem, um tiro no pé de 45, uma bala de calibre de 45, ele teria feito um estrago muito grande e qualquer especialista médico no assunto, qualquer ortopedista, o próprio filho do Getúlio, que era ortopedista, levantou essa lebre lá atrás. Alguém que leva um tiro de 45 no pé não poderia nem ficar em pé, muito menos caminhar. E numa das versões apresentadas pelo Lacerda, ele é alvejado no pé, consegue, mesmo assim, entrar no seu prédio, pela garagem, subir por uma escada interna, sair pela portaria, abrir a porta e atirar contra o pistoleiro. Ou seja, tudo isso ferido no pé. Bem, poderia até ter acontecido, mas o prontuário, pode até ter acontecido, mas o prontuário do Hospital Miguel Couto, onde ele deu entrada para cuidar do ferimento, que saiu de lá com a perna em fachada e tudo mais, misteriosamente desapareceu. Ou seja, é muita lacuna, é muita contradição, são muitas versões conflitantes. Então, eu preferi, no caso desse terceiro volume da biografia do Getúlio, levantar para o leitor, oferecer para o leitor todas essas versões, porque, para mim, é impossível dar uma única narrativa, dar uma única versão para esse episódio tão turbulento e que vai, sim, agudizar ainda mais a crise. E naquela noite, naquele momento, o Getúlio começa a morrer. O tiro que matou o Major Vaz, na verdade, como o próprio Getúlio disse, o atingiu pelas costas, porque naquele momento a oposição tinha um cadáver. E aí, o governo Getúlio começa a ruir exatamente naquele dia.